A pisadinha do Ferreira E tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu cor no meu Na boa distância da muita saudade Se tu me ama mudando de cidade Prova que me ama Arruma, amare, vence, embola Vem, vai, vai O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Lembra ficar com o seu neném O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Cuida de mim Cuido de ti também O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Vem pra ficar com o seu neném O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Cuida de mim Eu cuido de ti também E tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu cor no meu Na boa distância da muita saudade Se tu me ama mudando de cidade Prova que me ama Arruma, Arruma, amare, vence, embola O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Chama, chama O Pé, Manavari, vem E vem pra ficar com o seu neném O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Me chama de mim Eu cuido de ti também O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem E vem pra ficar com o seu neném O Pé, Manavari, vem O Pé, Manavari, vem Me cuida de mim Eu cuido de ti também Chama na pressão, papai